A Champions League já tá na sua reta final e nós ainda não sabemos quem será o grande campeão. Mas hoje nós vamos descobrir qual dos quatro times semifinalistas se sairia melhor jogando aqui o nosso Brasileirão. Pois é, eu coloquei Real Madrid, Manchester City, Internacional e Milan aqui no Campeonato Brasileiro. Então se você ainda não conhece o canal, mano, já se inscreve pra você não perder mais nada. Deixa também o seu like agora pra você não esquecer e simbora pro vídeo. Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui no Brasileirão. E temos então a Inter, o Manchester City, o Milan e o Real Madrid por aqui, mano. Qual dos quatro vai se sair melhor, hein? Lembrando que aqui na primeira temporada eles não jogam a Sul-Americana nem a Libertadores. Mas com certeza isso vai mudar da segunda temporada pra frente. Então bora começar a simular aqui pra gente ver o que é que vai rolar. E bora começar, como sempre, enfrentando os times por aqui. Eu tô no Fortaleza, né? E nós vamos pegar, mano, o Milan que tá com o Ibrahimovic ali, ô louco, hein? Não tô vendo o Rafael Leão, não sei porquê. Mas lembrando que essas escalações são as prováveis, né? Não é certo que a CPU vai usar eles. Então bora dar uma simulação rápida quanto foi Fortaleza e Milan. 2x2, hein? Nosso Fortaleza endureceu aí pro Milan. Goz do Ibrahimovic e do Rebite pra eles. Só o Zic, né, mano? E quis o destino que a gente enfrentasse aí primeiro os dois italianos, né? Que vão se enfrentar na Champions, inclusive. A Inter tá vindo aqui num 3-5-2 boladão. Com o Lukaku e o Zeco ali na frente. Enfim, mano, bora dar uma simulação rápida. Quanto é que foi a partida e foi 3x0 pra Inter. Será que é um sinal isso aí? Vamos ver. E chegou o momento de encarar o Real Madrid, que tá usando uma formação completamente nada a ver ali, né, mano? Os jogadores, o Rodrigo de Meia, tá usando o Hazard ali. Cadê o Vini Júnior, mano? Mas enfim, bora dar uma simulação rápida. Quanto foi o jogo lá no Santiago Bernabéu 3x3. Imagina só o Romarinho metendo gols 88, evitando a derrota aí do Fortaleza pro Real Madrid. Gols do Benzema, do Hazard e do Benzema de novo. Que loucura, mano. E por fim, bora enfrentar então o Manchester City. Me parece a formação, né, os jogadores aqui o mais certinho. Tá o Haaland na frente, o De Bruyne tá ali no meio, o Grealish na ponta, enfim. Simulação rápida. Será que o Fortaleza não vai perder de novo, mano? Aí sim, perdeu. 3x0 pro City, assim como foi pra Inter, né? Gols do Walker, do Álvares e do Gundogan. Olha só, curioso, hein? E chegamos então no final da nossa primeira temporada. Eu tô muito curioso. Bora ver o que é que aconteceu. Olha só, do lado de fora, mano. Já dá pra ver o Fluminense em nono e o Flamengo em décimo. Bora entrar aqui na tabela então. Vamos ver quem foi rebaixado. Ó, o Cap, o Santos, o Bahia e o Internacional foram rebaixados. Palmeiras e Galo lutando pra não cair. Que isso? Já mudou muita coisa. Bora ver quem foi campeão. E foi a Internacional. Surpreendente, mano. Eu esperava que fosse o City ou o Real Madrid. Mas eles ficaram ali em segundo e terceiro, respectivamente. O Milan ficou em quarto. Bota fogo em quinto. Vasco em sexto, hein? Rapaz, me surpreendi demais. Bora ver o campeão da Copa do Brasil. Será que um dos quatro conseguiu, mano? 3, 2, 1. Quem foi o grande campeão? E foi o Real Madrid. Olha só, isso é bem raro, tá? Normalmente os times não conseguem. Mas dessa vez o Real Madrid conseguiu. Ganhou do Corinthians. Também eliminou ali o Internacional. Bora ver onde os outros times caíram, ó. O Manchester City caiu pro Corinthians 4x1 nas oitavas. O Milan acabou caindo pro Manchester City. Um confronto de Champions League aqui na Copa do Brasil. E a Internacional tinha que acontecer, né? Como sempre, tivemos uma zebraça por aqui. O Rio Branco eliminou a Internacional no primeiro confronto aí na fase 1. E só pra constar, o Lanús ganhou aqui a Sul-Americana. E o Racing foi campeão na Libertadores. Mas como eu falei, a partir de agora isso aí vai mudar. Porque os times vão passar a jogar aí a Libertadores, hein? E olha só, o Eden Hazard sendo o artilheiro do Brasileirão junto com o Haaland, quem diria. O Lukaku foi muito bem. O Bernardo Silva aparece ali embaixo. Também temos o Dzeko e o Mictarian. Além do Foden por ali, todos foram muito bem, né? Os caras dominaram aqui a artilharia. Assim como o prêmio de melhor jogador foi pro Hazard do Real Madrid. Ressuscitando aí o Hazard, né, mano? O futebol dele voltando a aparecer. O melhor goleiro foi o Mainan do Milan. Tá aí o Hazard com a sua chuteira de ouro, né? Foi o artilheiro. E temos o melhor time do campeonato que basicamente só tem jogadores ali desses quatro times. E o Kaique do Bahia. De resto, mano, é só jogadores aí desses quatro times europeus. E tá aí o Eden Hazard com seus 32 anos, 84 de over por aqui. Jogou muito bem, foi um dos artilheiros. E o melhor jogador do primeiro Brasileirão. E só pra mostrar pra vocês que aqui na primeira temporada, mano, o melhor jogador do ano, né? O bola de ouro foi o Enesirri do Sevilla. Bem aleatório, hein? E já estamos aqui na nossa segunda temporada. Bora começar enfrentando o City. Que aparentemente coloca aquela mesma formação, só que o Julian Alvarez tá de meio campo, beleza. Simulação rápida, quanto vai ser dessa vez? Será que vai ser 3x0 de novo? Olha só, mano! Primeira vitória do nosso Fortaleza aqui pra cima dos europeus, hein? 3x1 e quase foi 3x0. Bernardo Silva fez o gol ali no finalzinho. Curioso, bora pro próximo confronto. Vamos encarar então o Real Madrid, que dessa vez tá usando o Vini Jr, né? Mas tá com o Modric na ponta direita ali, beleza. Essas escalações prováveis, mano. Só pode estar errado, porque não é possível. Simulação rápida, quanto foi Real Madrid-Fortaleza? 2x1 pro Real. Gols do Modric de ponta direita e do Benzema. E agora vamos enfrentar Inter de Milão, que dessa vez vem sem o Lukaku. Tá ali com o Gosens e o Dzeko. Então bora dar uma simulação rápida, quanto foi o jogo? 2x0 pra Inter, 2 do Gosens. E por fim, pegando o Milan aqui na segunda temporada, dessa vez com o Rafael Leão. Vamos ver quanto é que vai ser o jogo. E foi 2x1 pro Fortaleza. Gols do Thiago Galhardo e do Pedro Rocha. Eu tô muito curioso pra ver o que é que vai acontecer aqui no restante da temporada, mano. Se vocês também estão, já deixa o like aí, não esquece. E bora simular. Estamos aqui então no final da segunda temporada. Bora ver tudo o que rolou. Entrando aqui na tabela, nosso Fortaleza tá sempre indo bem, hein? Bora ver quem é que foi rebaixado. Havaí, CRB, Ituano e Vila Nova. São Paulo, Vasco, Flamengo e Cruzeiro ali passaram raspando, né? Principalmente o São Paulo, os outros três mais um pouquinho afastados. Mas bora ver quem foi campeão. Subindo tudo aqui a tabela, o campeão foi a Internazionale de novo. Rapaz, como assim, mano? A Inter dominou o Brasileirão, o Manchester City em segundo, o Real Madrid em terceiro e o Milan em quarto novamente. Lembrando que aparece 37 rodadas, mas o campeonato já acabou, tá? É um bug isso aqui. Interessante, a Internazionale muito bem da outra vez, o Real Madrid ganhou a Copa do Brasil. Bora ver agora. 3, 2, 1, quem levou a Copa do Brasil dessa vez? E foi a Inter também. Olha só, mano. Que isso, hein? Será um sinal? Será que a Inter vai ganhar a Champions League também? Mas não sei, hein? Talvez vocês estejam assistindo isso depois e já vão saber, né? Campeã, então, a Inter. Olha só, aqui tinha eliminado o Vasco. Também tinha eliminado o Milan. Olha que legal. O confronto que vai acontecer na Champions, né? É um grande confronto italiano clássico. E rolou aqui na nossa Copa do Brasil. 3 a 2 pra Inter. O Real Madrid caiu pro Vasco, 5 a 3. E o Manchester City também caiu pra Inter. A Inter mandou todo mundo pra casa, mano. Foi bem demais, mas bora ver a Libertadores da América. Agora eu tô muito curioso, mano. O Fios Tambores, que é que foi o grande campeão da Libertadores, foi o River Plate. Ah, mano, não dá, velho. Como assim, cara? Olha só, o Real Madrid passou em primeiro no seu grupo. A Inter Nacional passou em segundo no grupo que tinha o River. O City passou em primeiro sem nenhuma derrota. E o Milan também. Nas oitavas de final, galera, o Milan eliminou o Botafogo. O Manchester City caiu pro Tucumã da Argentina. Como assim, cara? Que que é isso? O Real Madrid meteu ali um 8 a 1 pra cima do Serro Portenho. Tadinho do Serro. E faltou mostrar aqui desse lado a Inter Nacional caindo pro Racing da Argentina. Não dá pra entender, mas tudo bem. Nas quartas de final, o River Plate despachou o Milan 5 a 3. Mas o Real Madrid eliminou o Racing, foi pra semifinal. E na semifinal, o Real Madrid tomou 5 a 2 do Defensa e Justiça da Argentina, mano. Ai, ai, que coisa maravilhosa. O Defensa perdeu pro River, então. Não rolou na segunda temporada deles ganharem aí a Libertadores. Não vai ter nenhum deles no Mundial ainda. E olha só, o Rafael Leão foi o artilheiro aqui nessa temporada. Bernardo Silva muito bem, Benzema muito bem, Vini Jr. aparecendo. Lá embaixo também o Gosens. E também o Modric ali embaixo. Já na Libertadores, o artilheiro foi o gol do Defensa. Mas o Modric foi muito bem, 7 gols, Vini Jr. também. De Bruyne ali com 6. O Rafael Leão apareceu, Benzema também. Até que eles foram bem, né? E o melhor jogador do Brasileirão foi o Rafael Leão, do Milan. O melhor goleiro foi o Onaná, da Inter. Saiu o Rafael Leão, que foi o artilheiro. E o melhor time do campeonato, ó. Novamente, é uma mistura aí dos 4 times europeus com uma única exceção. Dessa vez, o Rafael Veiga, do Palmeiras. E ficou um baita de um time, mano. Tem Rafael Leão, Bernardo Silva, Veiga, Modric, Haaland e Benzema. Ô, louco. E bora dar uma terceira chance aqui, galera. Terceira temporada já. Pra ver se um dos 4 aí consegue ganhar a Libertadores, né? E quem sabe ir lá pro Mundial. Seria legal um confronto europeu ali no Mundial, né? Vamos ver se vai acontecer. Então bora simular. Dessa vez eu simulo do começo até o final pro vídeo não ficar tão longo. Então bora lá que eu já mostro tudo que rolar pra vocês. Beleza, rapaziada. Chegamos então no final da nossa terceira e última temporada. Bora ver tudo o que aconteceu, mano. Entrando aqui na tabela, olha só. Zona do rebaixamento. Nossa Fortaleza quase caiu. Palmeiras também sempre brigando ali por baixo, né? Mas bora subir tudo. Será que a Internazionale foi campeã de novo? Olha só, não foi. Dessa vez, Real Madrid campeão. Só com duas derrotas, inclusive, hein? City em segundo, Mila em terceiro. A Inter foi o pior aí dos 4 europeus dessa vez. Bora conferir então na Copa do Brasil quem é que levou. Nas duas primeiras temporadas foram um deles, né? Entrando aqui, quem foi o grande campeão foi o Real Madrid. Real Madrid gostou de ganhar a Copa do Brasil, hein? 4x3 pra cima do Galo. Na semifinal, o Real Madrid despachou o City. O Real Madrid também tinha vencido ali no agregado 3x2 a Internazionale. E o Real Madrid também eliminou o Mila, mano. Que isso? Foi praticamente uma Champions League aqui pro Real Madrid. E eles conseguiram se sagrar campeão, então. Mas e na Libertadores? Será que finalmente? Esse era o nosso objetivo aqui na terceira temporada. Rufa e os tambores. Quem foi o grande campeão? E foi o Milan. Mais uma vez tivemos aí o grande confronto italiano, né? Inter e Milan. E dessa vez o Milan ganhou de 2x0. Foi campeão da Liberta vai pro Mundial. Olha só, na semifinal, o Milan eliminou ali o Emelec. E a Inter deu o troco pra cima do Real Madrid, né? Na Copa do Brasil, a Inter perdeu pro Real. Mas na Libertadores, a Inter eliminou o Real Madrid. E o Manchester City passando vergonha em competição continental, né, mano? Olha só isso aqui. O City caiu pro Emelec 4x3 nas oitavas de final. Aí não dá, né? Não tem nem o que falar, mano. Então já já vamos ver o Mundial do Milan. Mas calma aí que o Vini Jr. foi artilheiro do Brasileirão. Que da hora. O Leão também foi muito bem. Benzema, Haaland. Aliás, o Haaland não apareceu tanto quanto eu esperava. Modric foi bem. Foden também. Álvares ali na Inter. O Arthur. Sempre os times europeus dominando bastante. Natural, né? E na Libertadores, o Guerreiro foi ali. Artilheiro pelo Milan. Será que é o Rafael Guerreiro, mano? Provavelmente, né? Vou dar uma olhada daqui a pouco, tá? Benzema e Vini foram muito bem. O Rafael Leão também. Álvares na Inter também. O Asensio ali do Real Madrid apareceu também. E o Haaland, ó. Só lá embaixo com 4 gols. E aí está o Vini Jr. eleito o melhor jogador do Brasileirão. Também terminou como artilheira, né? E temos o melhor time do campeonato dessa vez. Com duas exceções, tá? O Fernandinho do Mirassol e o Pedro do Flamengo. De resto, são todos jogadores ali dos times europeus. Porém, a gente vê ali o Tauan Lara no Real Madrid. Eu acho que não é um jogador do Real. Eles devem ter contratado aqui. E de fato, ó. Pelo que parece, é um jogador aqui do Internacional, né? Pela camisa. Tá o Alara lateral esquerdo, 74 de over. Foi muito bem pelo Real. E o Guerreiro que estava no Milan, realmente o Rafael Guerreiro. Não sei como ele conseguiu ir tão bem, né? Fazer tanto gol. Já que ele é lateral esquerdo, acho que ele pode jogar ali de ponta também. Mas enfim, foi muito bem. E o Álvares que estava na Inter, né? É o Julian Álvares que, na verdade, é do City. Então, provavelmente, a Inter foi lá e comprou ele do City. E pra fechar, eu tô aqui no Milan pra mostrar o Mundial de Clubes pra vocês. Saca só. Ó, Milan 2x2 com o Daegu, passou nos pênaltis. Foi difícil pra caramba, enquanto o Liverpool tava do outro lado. E fez 2x0 no Auali. Ou seja, vai ser uma final aí de Champions League, né? Champions League de 2005, se eu não me engano. Liverpool e Milan fizeram aquela vez. E agora vamos fazer a final do Mundial. Rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão mundial? E foi o Liverpool. Assim como lá em 2005, né? O Liverpool bateu ali o Milan. Se eu não me engano, naquela ocasião foi nos pênaltis, depois de uma partida histórica ali que o Milan tava ganhando. O Liverpool foi buscar. E aqui, então, foi 3x1 pro Liverpool. O Milan conseguiu o Libertadores, mas o Mundial não rolou. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acharam desse experimento. Particularmente, mano, eu achei a Inter muito bem. Eu esperava mais do Real Madrid, mas o Real foi bem na Copa do Brasil, né? Então acabou que a minha decepção foi o Manchester City, que mal apareceu. Não foi destaque em praticamente nada. O Milan não foi tudo isso, mas pelo menos foi o único aqui a conseguir ganhar Libertadores. Mas deixa aí a sua opinião, que eu vou ler todos os comentários. Aproveita, deixa o like no vídeo, mano. Não esquece, isso é muito importante. E principalmente, se você ainda não for inscrito, já se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. E falando em vídeos, eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist com os melhores experimentos do canal, assim como esse aqui. Colocando times europeus no Brasil, os do Brasil na Europa, enfim. É uma maluquice, eu sempre vou atualizando, então clica lá, que eu garanto que você vai achar um vídeo muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti